Vamos lá então, vamos continuar aqui. Compartilhar a tela, para que a gente continue aqui. A gente tinha falado das classificações de produtos de outras entidades. Vamos continuar nosso assunto. Decisões individuais de produto. Já vou abrir tudo aqui, porque quem gosta do geral já vê o geral e eu vou explicando em específico. O que faz uma pessoa decidir por um produto? Quais que são as decisões individuais que uma pessoa toma na hora de adquirir um produto? Vamos lá. Primeira coisa, são os atributos do produto. Ficou bem marcado aqui, mas tá bom. O que significa isso? A pessoa vai avaliar o produto, vai ver se o produto interessa, vai ver se o produto é legal, vai ver se o produto tem as qualidades que ela percebe, vai ver se o produto tem tudo o que ela precisa, se ela tem todas as coisas que são necessárias a ela. Por exemplo, vamos lá. O gatinho que eu mostrei no bloco passado. Ele umidifica? Ele é bonitinho? Ele é legal? Como que é por dentro? Cabe muita água? Qual que é a potência dele? Quanto que gasta de energia? Isso são atributos do produto. Tá bom? Isso aqui tudo é relativo ao produto. Eu estou falando do atributo disso aqui. É a forma como eu percebo isso aqui. Tá bom? O segundo é a marca. O segundo é o que é a marca? O que a marca representa? O que a marca representa pra mim? Tem gente que nem preocupa com o produto. Vai direto na marca. Que bate muito na questão da Apple. Por quê? A pessoa que tem o iPhone, ela que vai ter o iPod, ela que já teve, ela que já teve o iPad, ela que tiver a oportunidade de comprar um MacBook, vai comprar. É aquela pessoa que gosta da Apple. Então, ela consome produtos Apple. Tem gente que gosta de carro de uma determinada marca e só consome produtos daquela marca. Então, ele vai atrás da marca. Ele não está preocupado com os atributos do produto. Ele quer algo, sim, mas o mais importante não é se o produto tem isso, aquilo, aquilo outro. É a marca do produto. Ele vai atrás da marca do produto. Em terceiro lugar, é a embalagem. A embalagem conta muito. Por quê? Porque hoje a gente tem menos espaço em casa. Hoje a gente tem uma infinidade de produtos. E muitas vezes a embalagem salta aos olhos. Ou a embalagem é tão prática que eu consigo colocar em casa, dentro do espaço que eu tenho, e guardar com facilidade. Olha o leite. O leite está saindo, está diminuindo aquelas caixinhas quadradas para aumentar as caixinhas maiores. Por quê? Aquela caixinha quadrada, ela ocupa um espaço X e você não consegue empilhar duas na geladeira. Você não consegue colocar uma em cima da outra. Com isso, você perde espaço. A caixinha alongada, ela é maior, você consegue colocar bem na parte de cima da geladeira, e ela ocupa um espaço menor, uma área menor. E é assim que as decisões são tomadas. É assim que se toma uma decisão de produto. O outro é a rotulagem. Um rótulo legal chama a atenção. Por mais que a embalagem seja bonitinha, o rótulo chama a atenção. Embalagem, por exemplo, é legal no caso da Coca-Cola. Todos os refrigerantes da linha Coca-Cola não usam a embalagem tubular. Por quê? Porque imagina-se que alguém tateando ela reconheça. Olha, eu estou golé, pepsi e coca. Se eu passar a mão no golé e na pepsi, garrafa tubular. Se eu passar a mão na coca, eu vou saber, porque a garrafa é diferente. Então, é um atributo. Aqui não, porque eu estou preocupado com rótulo. Um rótulo bonito, um rótulo chamativo, um rótulo que eu olho hum, isso é legal, isso é joia. Então, a rotulagem é importante. Tem gente que compra também, acaba sendo atraído pelo rótulo. E o último, são serviços de apoio e assistência ao produto. Existem alguns produtos que a gente precisa saber como que é a assistência dele, como que é o apoio dele. E com isso, eu consigo um algo a mais nesses produtos. Com isso, eu consigo dar um passo a mais nesses produtos. Oferecendo o quê? Um serviço de apoio, um serviço de assistência. Quando uma pessoa vai comprar um ar-condicionado, por exemplo, muitas vezes, a marca não é importante. Muitas vezes, os atributos não é importante. Já tem controle, o controle faz isso, faz aquilo, mexe para lá, mexe para cá, quente e frio. Não, eu quero um ar-condicionado 12.000 BTUs, por exemplo. E aí, eu vou atrás de comprar. Se eu não estiver preocupado nem com marca, nem com produto, embalagem, rótulo, não vai ter. É tudo igual. O que vai ser o diferencial? Serviço de apoio, assistência técnica. Eu entender que eu tenho assistência técnica. Às vezes, a empresa pagar para alguém vir na minha casa e instalar, como tem em máquina de lavar roupa. Então, tem pessoas que decidem de acordo com os serviços de apoio e com a assistência que tem o produto. São todas decisões individuais do consumidor na hora de comprar um produto frente a um produto. E quais são os atributos do produto? Vamos ver? Qualidade do produto, característica do produto, estilo e design do produto. O que é qualidade? A capacidade que o produto tem de desempenhar todas as funções de maneira perfeita, de maneira extremamente satisfatória. A característica ajuda a diferenciar o produto dos seus concorrentes. Cada um tem as suas características, então, cada um é diferenciado do concorrente. E o estilo e design que eu falei, agrega valor. Olha que bonitinho. É um produto diferenciado. É um mitificador, como qualquer outro. Porém, ele tem um design diferente. Ele tem um estilo. Então, chama atenção. Chama atenção o produto. Esses são atributos do produto. Na marca, o que a gente pode falar do estabelecimento? Pode falar da qualidade do valor da marca, a identificação com a marca. Tem gente que se identifica com a marca. Tem gente que é grudada com a marca. É igual os motoqueiros, aqueles motoqueirão de colete, de couro, tatuado, barbão. Aqueles motoqueiros, com certeza, eles têm uma identificação enorme com o quê? Com o Harley Davidson. Assim como o pessoal de fazenda tem uma identificação enorme com o quê? Com o caminhonete. E aí, é com o carro, não é com a marca, mas é isso. Eu quero demonstrar para vocês o que é identificação. A pessoa se identifica com aquela marca. E aí, passa a usar só aquela marca. Os atributos da marca, a consistência da marca. Tem gente que busca a marca pela lealdade da marca, pela conscientização do nome, pela qualidade percebida da marca. E, pela associação das marcas. Então, tudo isso aqui está na mente do consumidor. Lembra da caixa preta do consumidor, lá da teoria do comportamento do consumidor? Isso tudo está funcionando aqui dentro. Imagina que ele está olhando para uma marca e ele está vendo todos esses pontos. Ele está preocupado com todos os pontos. Aí, ele está ali, preocupadão com tudo isso aqui. Tudo isso aqui está mexendo no cérebro dele. Quando a gente fala de estabelecimento de marca. as principais decisões da marca. Escolha do nome da marca, patrocínio da marca, estratégia da marca, a área tem que selecionar, proteger, o patrocínio dessa marca e a estratégia da marca. quatro estratégias para a marca. Agora, eu estou falando para você que é profissional de marketing de uma marca. São quatro estratégias. Eu tenho uma ligada à categoria dos produtos e uma ligada ao nome da marca. Está aqui. Se eu tiver um produto existente com uma marca existente, eu vou fazer uma extensão da linha. Eu vou estender a linha de produção. Eu vou colocar mais produtos na minha linha de produção, mas usando a mesma marca de produto. Por exemplo, telefone celular, Samsung, J4. Dessa linha aqui, tem o J4, o J6 e o J8. Se bem que eu acho que a Samsung vai abandonar a linha J, mas tem J4, J6, J8. Então, é uma linha. O que fez? Estendeu. É um produto existente de uma marca existente. Ela só fez uma extensão na linha. Botou algumas características diferentes e estendeu. Mas a linha é a mesma. É a linha J. Se eu tiver uma marca existente mais um produto novo, eu vou ter a extensão da marca. Eu tenho a linha J. Aí eu quero fazer uma linha um pouquinho melhor que a J. Eu crio a linha A. A linha A não existe. É totalmente nova. Ah, mas telefone celular já tem. Não. O produto A é diferente do produto J. Então, aqui eu tenho uma extensão da marca. Aí a marca oferece mais produtos. Então, eu vou estendendo a marca. A gente não imagina, mas a Coca-Cola atua em diversos ramos. E um deles, que provavelmente pouca gente sabe, é o de roupas. Existe, a marca Coca-Cola produz as roupas. Coca-Cola. O que é isso? Extensão de marca. É uma extensão da marca. Sai só do refrigerante, produz roupa também. Se eu tiver um produto diferente, um produto existente, mas eu quero fazer uma nova marca, o nome da marca é novo, eu vou ter o produto multimarca. Pega Unilever, tarefa número 2, vocês vão colocar lá no quadrinho onde está a tarefa número 2. Vocês vão anotar lá a tarefa número 2, que é a tarefa que a gente vai pegar para fazer, para avaliar as nossas presenças dessas duas semanas de aula. Então, vocês vão lá, tarefa número 2, vocês vão escrever na tarefa número 2. Unilever, quais que são as marcas que estão envolvidas com a Unilever? Vocês vão ver o que é multimarca, porque a Unilever tem do mesmo produto, ela atua com 3, 4 marcas diferentes no mercado. E a gente imagina que não, não? Isso é isso, aquilo é aquilo, aquele outro, aquele outro, não. É, isso é isso, aquilo é aquilo, aquele outro, aquele outro. Mas os três fazem parte da mesma empresa que resolveu fazer multimarcas. Agora, quando eu tenho uma marca nova com produto novo, aí é quando surgem as novas marcas. Um exemplo disso, Pif Paf, um exemplo disso, esses dias eu estava vendo caminhão, também, rama alimentício, boa, são tudo marcas novas, perfeito, sorvete, tudo marcas novas. são produtos novos para aquela empresa com uma marca diferente, então você tem novas marcas disponíveis no mercado. E quais são as estratégias da marca? Aqui, nós falamos, extensão de linha, a empresa lança itens adicionais em dada categoria de produto sob o mesmo nome, J468. Tem diferenças, mas ela é J, linha J, 468. Extensões da marca, marca de sucesso lança produtos novos, modificados, a Coca-Cola lança no roupa. Multimarcas, várias marcas, a empresa lança um monte de marca e novas marcas é totalmente novo. Embalagem. Fazer uma embalagem não é simplesmente pensar em algo que vai no produto dentro, é pensar, talvez, em algo que vai ser o chamariz. Por isso que eu usei a Coca-Cola. Por quê? Porque a Coca-Cola é diferente. A Coca-Cola apresenta um conceito diferente. E dentro desse conceito diferente, ela apresenta uma embalagem que pode ser identificada mesmo com tudo escuro. Até para um deficiente visual. Você consegue ver. Uma pessoa cega vê a Coca-Cola. Por quê? Porque ela sente, ela sabe. Se você ver duas garrafas tubular, ela vai passar a mão, ela não vai saber qual que é um, qualquer outro. A Coca, não. A Coca, ela vê. A Coca, ela vê a Coca-Cola. Por quê? Porque ao passar a mão, ela percebe que aquele produto é diferente. A função principal dele, a função principal da embalagem, era apenas conter e proteger o produto. Com o passar do tempo, foi percebendo que as embalagens têm uma função muito maior do que conter e proteger o produto. Têm uma função muito mais nobre, que é a função de ser a apresentação do produto. Voltando, continuando no rumo de bebidas, uma garrafa estilizada, uma garrafa diferenciada, chama muitas vezes muito mais atenção do que o rótulo em si. Então, uma garrafa bonita, uma garrafa diferente, ou então, uma caixa diferente, uma caixa que você pode usar, você comprou um panetone. Estamos chegando perto do Natal, vamos passar o Natal juntos, você comprou um panetone, e o panetone vem na lata, aí você não joga a lata fora, a lata é guardada, a lata é usada, muitos produtos têm moedinha, faz um cofrinho para a latinha. O que é isso? É a embalagem tomando corpo, é a embalagem tomando forma, é a embalagem sendo diferencial, a embalagem sendo ponto diferencial da marca. Por isso, a embalagem é tão importante, por isso, a embalagem é tão legal, utilizar a embalagem, ter a embalagem, fazer com que a embalagem seja também um chamariz, é primordial hoje em dia. Tá, jóia? Daqui a pouco a gente volta, porque está ficando mais longo o vídeo, né? Aí eu vou interromper, já já a gente volta para ver os outros dois atributos, a rotulagem e a questão do serviço agregado no produto, né? E nós vamos ver que os dois são hiperimportantes, como eu falei para vocês, isso tudo é muito importante. Quando você pensa num produto, você não vai pensar apenas no produto, você vai pensar em tudo, você vai pensar em tudo que envolve. Por isso que eu falei, uma coisa é o produto núcleo, uma coisa é o líquido que está dentro da garrafa, é o leite que está dentro da caixinha, é o serviço de umidificar. Uma coisa é isso, outra coisa é o produto ampliado, é o produto já olhando tudo que envolve nele. O que nós estamos trabalhando aqui é com isso, para que vocês entendam que o produto não fica só no produto. O produto não fica só naquele que é o cerno central do produto, ele tem muito mais em volta dele. E é isso que nós estamos trabalhando e é isso que a gente vai continuar trabalhando daqui a pouco no próximo bloco. Até mais!